A primeira coisa que eu tive que ler na internet hoje, quando eu acordei, foi Enri, o que você achou do debate ontem entre Nando Moura e Nicolas Ferreira? Primeira coisa. Acordei e já tinha isso. E eu vou responder. Eu vou responder o que eu achei. As pessoas querem saber quem saiu melhor, quem eu acho que venceu o debate. Então eu vou responder isso. Mas, antes de tudo, pra responder isso, eu vou pedir pra que vocês ponham aqui no comentário a pergunta quem venceu o debate ontem. Põe aqui. Se você não fizer isso aqui, eu não vou responder. Não vou responder. Já curta esse vídeo também, se inscreva no canal se não for inscrito, e deixa aqui no comentário quem venceu o debate ontem. Faça isso. Tô esperando. Já lá. Tô esperando. Só vou responder quando você escrever aqui embaixo. Beleza, agora vamos. Agora vamos. Então eu vou inverter um pouco a pergunta. Em vez de responder quem venceu o debate ontem entre Nando Moura e Nicolas Ferreira, eu vou responder quem perdeu o debate. Quem perdeu o debate ontem? E eu posso adiantar que quem perdeu o debate ontem foi você, fui eu, fomos nós brasileiros, foi a espécie humana, o homo sapiens, foi o reino animal perdeu ontem, o universo perdeu um pouquinho ontem. Todos nós saímos um pouquinho mais burros daquele debate. Porque, sinceramente, foi um espetáculo bizarro de ataques pessoais, de falta de argumentos, de falta de inteligência. E não foi à toa que eles foram debatendo um podcast chamado Inteligência Limitada, porque foi o que a gente assistiu ontem, Inteligência Limitada. Foi algo pavoroso. Dias atrás eu mostrei pra vocês aqui essa pirâmide, a hierarquia do desacordo de Graham. E eu expliquei pra vocês aqui como funciona essa estrutura, essa hierarquia de argumentação racional. E que boa parte dos argumentos, boa parte das discussões, dos debates, eles ficam ali nesses últimos dois níveis, xingamento e ad hominem. Às vezes, sobe um pouquinho mais na hierarquia, mas ontem, naquele debate entre Nando Moura e Nicolas, ficou basicamente em xingamento e ad hominem. Subiu um pouquinho, às vezes, pra responder ao tom, subiu um pouquinho, raras vezes, pra contradição. Argumentações foram pouquíssimas. Não houve nenhuma refutação, porque ali era cada um falando dentro da sua bolha. Se você for acompanhar as reações do debate ontem, você vai ver basicamente aquela coisa de sempre, né? Quem é fã do Nicolas? Quem acompanha o Nicolas acha que ele moeu, que ele triturou o Nando Moura. Quem é fã do Nando Moura acha que ele arrasou com o Nicolas. Mas, de todas as contas, todos nós perdemos um pouquinho ontem. Todos nós fomos rebaixados ao nível da lama, ao nível, sabe, do lixo radioativo, porque foi o que aconteceu ontem ali. É algo deprimente. Só pra ter uma ideia, o debate começou já com o Nando Moura questionando ou confrontando o Nicolas, porque o Nicolas teria perguntado pra ele onde estão as provas de que o Nando não é travequeiro, entre aspas, né? Que o Nando não sai com travestis. É isso. Isso aqui ditou o tom de todo o debate. Foi basicamente um atacando o outro pessoalmente, tentando mostrar que o outro é hipócrita, tentando mostrar que o outro é mal intencionado, que o outro é maldoso, que o outro é malicioso, que o outro é, sabe, desonesto. Foi basicamente isso. Foi um festival. Foram duas horas e pouco de ad hominem, praticamente. Um tentando destruir a imagem do outro, a pessoa do outro. Não foi, de fato, um debate de ideias, não foi um confronto de, sabe, divisões de mundo, foi um confronto pessoal. Eu teria achado muito mais divertido se os dois tivessem postos uma luva de boxe e tivessem lutado num ringue, do que passar duas horas e pouco assistindo esses dois ali, sabe, se ofendendo mutuamente e provocando-se mutuamente, tentando mostrar que o outro é desonesto. Porque ali você tinha, basicamente, de um lado, um ex-bolsonarista, o Nando Moura, e um atual bolsonarista, que é o Nicolas Ferreira, e os dois tentando provar que são mais conservadores do que o outro. É isso. Sendo que os dois, Nando Moura e Nicolas Ferreira, fazem parte desse processo de retrocesso reacionário que levou o Bolsonaro ao poder. O Nando Moura como influenciador e o Nicolas surfando nessa onda e se tornando vereador graças a isso. São dois que surfaram nessa onda reacionária, de obscurantismo, de atraso, e, como já falei anteriormente, me surpreende que o Nando ainda defenda a ciência, ainda defenda as vacinas, por exemplo. Porque o Olavo de Carvalho sempre foi contra, né, criticava a vacina, dizia que não tinha comprovação, e os bolsonaristas, né, defendendo remédios sem eficácia, e o Nando ficou do lado da ciência nesse quesito, né. Nesse quesito ele ficou do lado da ciência, porque em outras questões também é abel prazer. É ciência freestyle. Mas todo mundo saiu perdendo. Foi lamentável. Foi espetáculo lamentável. E eu aproveitei que eu tinha que resolver lances burocráticos hoje, que sempre é chato, né. Tive que resolver isso. Peguei o carro, fui pra estrada, tinha que ir pra outra cidade resolver isso. Então fui ouvindo no carro. Porque se tivesse que sentar e ouvir isso, sabe, parado aqui na frente do computador assistindo isso aqui, seria como se, sabe, minha vida houvesse perdido um pouco de sentido. Só pra mencionar um contraponto aqui, você pode odiar o Jordan Peterson, por exemplo. O Jordan Peterson, ele é um professor canadense que se tornou uma personalidade no mundo conservador pelo mundo, que inclusive impacta, né, influencia a alt-right americana. O Jordan Peterson pode ter muitos pontos pra crítica nas ideias dele, naquilo que ele representa, mas se você assiste aos debates dos quais ele participa, por exemplo, se você assistiu o debate entre ele e o Zizek, o Slayvon e Zizek, ou se você assistiu o debate entre o Jordan Peterson e o Sam Harris, você vê alguém que tem um respeito pelo debate. É alguém que consegue sentar com alguém do qual ele discorda e os dois vão tentar, juntos, através do pensamento, da racionalidade, sabe, de argumentação, de fato, tentar provar o seu ponto. E esses debates são muito bonitos de se assistir. O debate entre o Jordan Peterson e o Sam Harris, que acho que são dois dias diferentes, são dois episódios de debate, é comovente você ver duas pessoas participando desse debate na disposição de realmente aprender com o outro, se for necessário. Porque aqui entra um dos elementos mais básicos daquilo que eu sempre falo, que é a ética de um debate racional, que é a ética de um debate saudável. E isso parte primeiro. Primeiro ponto, pra você entrar num debate com alguém, você tem que respeitar a pessoa. Você tem que respeitar as ideias dela. Você pode discordar dela, sabe, drasticamente, você pode não concordar com nada com o que ela diz, mas você tem que respeitar aquilo que ela representa. E é por isso que é impossível, pra mim pelo menos, pensar num debate com um fascista, com um neonazista, com um supremacista branco. Porque ao fazer isso, ao você entrar num debate com uma pessoa como essa, você está legitimando aquilo que ela diz. Você está demonstrando, olha só, aquilo que você diz é absurdo, mas pertence ao debate público. e a gente não pode cometer esse erro. A gente não pode legitimar aquilo que a gente confronta. Por exemplo, quando eu falo aqui sobre a Jovem Pan, ou sobre Nando Moura mesmo, ou sobre o Lauro de Carvalho, isso é pra mostrar como eles estão errados. E aqui eu trago as comprovações pra isso. Mas não quer dizer que eu esteja legitimando aquilo que eles dizem. Eu só estou reconhecendo como eles impactam no mundo real hoje. Como eles impactam na construção do imaginário das pessoas. Porque se eles não tivessem esse tipo de relevância, nós não estaríamos aqui falando sobre eles. se eles não estivessem agora impactando a política, nós não estaríamos aqui tentando mostrar como eles estão errados. E isso é muito diferente de você dar voz pra essas pessoas. Que é o que se faz no debate. Um fala, o outro fala, e aí vão confrontar. Quando você só analisa o que eles estão dizendo, é uma outra relação. Mas, antes de tudo, no debate racional, você tem que respeitar o seu interlocutor. E não é o caso ali. Certamente não é o caso ali. Nem o Nando respeita o Nicolas, nem o Nicolas respeita o Nando. Eles se desprezam. Você percebe isso, né? É o tempo todo ataques mútuos. E daí, o primeiro elemento. O segundo elemento tem a ver com o reconhecimento de alguns critérios de argumentação, né? Como você vai elaborar esse argumento pra provar o seu ponto. Por exemplo, começando com a história do travequeiro. se o Nando saia ou não com travestis. Essa foi uma história que surgiu, acho que ano passado ou uns dois anos atrás. Surgiu essa história de que ele sairia com travestis. E aí surge um enorme problema. Porque é muito difícil ou impossível provar a não existência de algo ou um não acontecimento. O Nicolas pedia pra que o Nando provasse que ele não saia com travestis. Como é que você prova isso? Que você não fez uma coisa? Como é que você gera provas negativas? Isso não existe. Isso é impossível. Geralmente, numa argumentação racional, numa argumentação lógica, quem faz a defesa de uma tese, quem defende uma posição, é a pessoa obrigada a trazer as provas. Então, se você defende, por exemplo, que armas, porte de arma, porte e posse de arma, aumenta o número de mortes num país, cabe a você trazer os elementos, os dados, as evidências pra comprovar aquilo que você disse. Quem afirma a prova? Esse é um elemento básico de argumentação. Se chama ônus da prova. Isso vale pro direito também. Quem argumenta, prova. Você não tem como provar a não existência de algo. Prove que você não estava ontem naquele local. Você até pode mostrar no GPS, você pode mostrar, sabe, estava com meus amigos no restaurante e tal, mas você está provando uma outra coisa. Você está provando a existência de algo e não a não existência de algo. Você está provando que eu estava lá e não aqui. Não há como provar a não existência de algo. Então, nesse caso, você já vê uma inversão do ônus da prova que é uma falácia lógica, inclusive, é um modo de distorcer o debate. Então, a primeira coisa é que argumenta a prova. A segunda coisa tem a ver com a própria estruturação da argumentação. Então, quando você quer ter a intenção racional de provar algo, de provar um ponto, de demonstrar alguma coisa, existem três requisitos que você deve cumprir. Então, o primeiro deles é o ônus da prova, que você apresente as provas. Isso é elementar. Isso é básico. Quando você faz um trabalho acadêmico, por exemplo, você faz uma introdução, eu vou defender a tua posição e ao longo do texto você vai provando como a sua posição é aquela, é a correta. E conclui, portanto, estou certo. É isso. O trabalho acadêmico é isso. Então, o primeiro elemento, o ônus da prova. O segundo elemento tem a ver com a estruturação formal do seu argumento. Então, você vai defender uma posição. Vamos supor, eu vou montar um argumento falho aqui. Vamos supor que você diga todo cachorro é um animal. Toube é um animal. Logo, Toube é um cachorro. Esse é um argumento falho, é um silogismo falho, porque aqui você está, primeiro, partindo do particular para o genérico, cachorro dentro da categoria animal. Depois, Toube é um animal, então ele está lobado nessa categoria mais ampla, nesse gênero. Depois, há um erro de raciocínio, um erro formal, nesse caso, que se chama non sequitur. Non sequitur, Nando. Non sequitur. Que se chama non sequitur. O Toube, se ele é um animal, ele pode ser cachorro, mas ele pode ser um gato, pode ser um touro, pode ser um camundongo, pode ser um, sei lá, qualquer outra coisa dentro do reino animal. Então, aqui, tem um erro formal. Quando você estrutura a argumentação, você tem que cumprir certos critérios formais, sejam dedutivos, sejam indutivos, mas dentro dessa construção racional. A segunda questão tem a ver se aquilo que você afirma sobre o mundo é verdadeiro ou falso. É a relação entre a sua fala e a realidade. Então, por exemplo, se você diz toda ave voa, a galinha é uma ave, portanto a galinha voa, esse silogismo, formalmente, ele funciona. Se você observar os elementos aqui, ele funciona formalmente, mas quando você olha a realidade, quando você analisa a realidade, você percebe que nem toda ave voa e a galinha, a galinha de fato é a ave, isso é verdadeiro, e portanto a galinha voa, é falso. Então, aqui tem um erro na relação entre a proposição, a afirmação que você fez e o mundo. Uma das premissas é falsa e a conclusão é falsa. A gente pode adicionar um último elemento que tem a ver com as provas também, é se as provas são satisfatórias. Quando se afirma sobre o mundo, se aquelas provas que você escolheu sobre o mundo de fato revelam aquilo que você quer dizer. Então elas podem ser incompletas, elas podem ser parciais, elas podem não provar aquilo que você quer provar. E aí que entra o debate racional. É quando você cumpre esses três requisitos. A estrutura formal, a verdade daquilo que você diz e se aquilo que você mostra como evidência serve para aquele argumento. E aqui, nesse debate com o Nando e o Nicolas, nenhum dos dois cumpre nenhum desses critérios. Nenhum critério ético de comportamento, como você se relaciona com o seu interlocutor no debate, ou empobrecimento do debate, é uma depravação do debate que eles fazem aqui, é um desrespeito à possibilidade de troca racional com alguém. Como eu falei, todo mundo pede no final, nós perdemos. Todo mundo saiu um pouquinho mais burro ontem assistindo isso. E eles não cumpriram os outros critérios que são critérios da racionalidade, da argumentação racional, de como elaborar um argumento. E como eu mostrei aqui na pirâmide argumentativa, o Ad Hominem, que é basicamente como o Nando Moura faz também o tempo todo, o Ad Hominem é desonesto porque ele não visa confrontar aquilo que você está dizendo. Ele não visa confrontar o seu argumento, as suas ideias, a sua posição, a sua proposta. Ele visa atacar você. Ele visa destruir o argumentador. Ele visa mostrar como você não é uma fonte confiável de informação. E eu realmente não entendo por que alguém se predispõe a debater com outra pessoa se realmente não estão dispostos a debater um assunto. Como eu falei, seria muito mais útil para a humanidade se os dois houvessem entrado num ringue e se esmurrado até a inconsciência. Teriam feito favor para eles, para nós, e não teriam deturpado o princípio do debate. Mas, é só importante ressaltar aqui para concluir esse vídeo, a direita e a extrema direita brasileira, e global também, na verdade não é apenas o Brasil isso, eles usam o debate como uma demonstração de força. Não tem a ver com racionalidade. Não tem a ver com princípios éticos e de conhecimento. Não tem a ver com construção do conhecimento, não tem a ver com aprendizado, tem a ver com demonstração de força. Quando alguém te desafia para o debate, mamãe falei, por exemplo, ele vem aqui e me desafia para o debate, que ele já fez algumas vezes, ou o Nando Moura me desafia para o debate, como ele fez anteriormente, quando a pessoa te desafia para o debate, ele não quer provar que ele está certo, ele quer provar superioridade sobre você. E são coisas diferentes. Provar que está certo é uma coisa, provar que é maior do que você, que é mais forte que você, que é mais viril que você, é uma relação de poder sobre o outro. E isso também é perder o debate. Porque, no final das contas, como não há argumentos, como não há dados concretos, argumentativos para poder analisar, o que resta é cada um, cada torcida organizada ficar dizendo ele ganhou, ele ganhou. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda, se vocês assistiram, tiveram coragem, tiveram, sabe, estômago para assistir aquele debate ontem. O que você pensa sobre o modo como eles instrumentalizam o debate para demonstrar poder? Porque é isso que eles fazem. Equivale a uma disputa no ringue, só que sem as luvas, só que sem a diversão de uma luta de boxe. São apenas dois caras, sabe, querendo intimidar um ao outro. Como você vê isso e, como eu falei, é uma tristeza, é uma perda para o debate, para o princípio do debate. Diga no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau. E aí, meus queridos amigos e amigas do canal do Henrique Bugalho, eu tenho um recado para vocês. Dia 18 de novembro, às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou reunir ninguém mais, ninguém menos que Leonardo Boff, um dos maiores intelectuais do mundo e João Pedro Stedley, coordenador nacional do movimento social mais importante e organizado no mundo. Os dois vão estar juntos para a gente debater as histórias que estão dentro do meu novo livro, Travessia, que vai ser lançado essa noite. Histórias de coisas que eu vi e ouvi nas temporadas que passei em quilombos, assentamentos e acampamentos da reforma agrária, aldeias indígenas no Brasil e que contam muito sobre a realidade escondida desse país. Se você não quer perder esse encontro histórico, se inscreve agora no link aqui em cima ou aqui embaixo. É absolutamente gratuito e depois fique atento no seu e-mail porque a confirmação da sua presença vai chegar no seu e-mail. É um encontro que não tem replay, então é muito importante você se inscrever e se programar para no dia 18, às 8 horas da noite, estar presente e assistir esse encontro, esse bate-papo histórico com essas figuras incríveis que são Leonardo Boff e João Pedro Stedley. Um abraço e até lá! E aí